E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, aqui é o curso de guitarra online. Hoje eu vou responder a mais um questionamento de um aluno meu, Cristiano, lá do curso de guitarra online. Eu vou ler aqui a pergunta dele, tá? E é sobre microfonação de amplificador. Vai ser bem bacana o vídeo de hoje. Mas eu quero primeiro te pedir, por favor, se inscreve no canal. O canal crescendo, quem vai ganhar são vocês. Por quê? Chegando a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedal da Tony Box, que é um booster, que ele funciona como drive. E o som dele é muito similar a esse outro pedal que eu tenho aqui. Só que eu usava ele como booster. Então esse pedal booster também pode ser usado como drive. É um som mais clássico, né? Então vocês podem ter essa sonoridade aí com esse pedal. Então por isso se inscreve no canal, para o canal crescer. Chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear essa belezinha aqui. Então se inscreve. E também eu te convido, assim como o Cristiano já é meu aluno do curso de guitarra online, que me fez uma pergunta e a pergunta dele foi já respondida no grupo VIP do WhatsApp, exclusivo dos alunos, virou também um vídeo aqui do canal. Então, Cristiano, esse vídeo é para ti. E para muitos outros que vão se beneficiar com essa dica bem legal sobre microfonar um amplificador. Então, gente, é o seguinte. A gente tem aqui... Vou ler a pergunta do Cristiano aqui. Ele falou, professor, lá na igreja não tem amplificador para guitarra. Minha pergunta é, vou comprar aquele pequeno que me indicou para estudo, então eu indiquei um amplificador para ele estudar. E gostaria de saber se posso colocar o microfone nele para poder jogar na mesa de som e ter uma qualidade de som melhor. Iria virar o amplo. Então ele vai virar o amplificador para ele, vai usar como retorno para ele. Tá legal? E aí para mim, para eu poder ficar... Para ele usar de retorno, exatamente isso daí. O microfone iria jogar para a mesa e para as caixas da igreja. Posso fazer isso ou danificaria alguma coisa? Não, Cristiano. Como eu já tinha respondido para ele, vou responder agora aqui, não vai danificar nada, pelo contrário, vai levar um som bem bacana, porque a microfonação é diferente de, por exemplo, esse meu cabeçote aqui, ele não tem a saída para ligar em linha. Até dá para fazer, mas ele não foi feito para isso. Ele é um som mais vintage, então ele precisa de microfonar. Então por isso que eu comprei esse daqui. Então eu vou explicar alguns tipos de microfone. Um dos dois principais, né? Vamos lá. Eu tenho esse aqui, que é o... Já ia falar captador. O microfone... Não é direcionar a palavra. Fugiu da cabeça de novo. Tá fugindo. Vou falar disso aqui primeiro. Esse aqui é um condensador. Tá legal? Esse é direcional. Não, não é direcional. Dinâmico. Ô meu Deus. Essa palavra... Olha que eu já revisei várias vezes para falar isso daqui. Esse aqui é o microfone dinâmico. Tá legal? E esse aqui, ele vem com duas cápsulas, esse aqui que eu comprei. Esse aqui é um da Samsung. Deixa eu ver se dá para vocês verem. CS2. Tá legal? E tem uma outra cápsula, que é o CS1, que é usada para voz. Esse aqui é para instrumento mesmo. Instrumento para microfonar, né? Amplificador. Mas esse aqui é o condensador, que ele precisa do Phantom Power para poder alimentar. Então ele tem uma capacidade de captação muito maior do que esse daqui. Então ele capta muito bem a ambiência. Tanto que eu estou usando esse aqui para gravar a minha voz. Tem esse outro microfone, que é o Shotgun. Que ele funciona com uma pilha, né? Daquela pilha pequena. Palito. Não é a palito. É aquela AA, se eu não me engano. Ou A, sei lá. Esqueci o modelo. Mas funciona com uma pilha. Aquela pilha comum lá. E ele também é usado para captar a ambiência. Então esses dois aqui eu estou usando para captar L e R, né? Left, right. Direita, esquerda. Direita, esquerda. E aí eu falei left. Só que eu falei left aqui, né? Não, é left, right. Esquerda, direita. Então ele está captando estéreo aqui para levar o som para vocês. Só que eu não uso ele, esses dois aqui, para usar em palco. Esses dois funcionam muito para a captação de over. Ou seja, ele fica por cima da bateria para captar a ambiência da bateria mesmo, né? Enfim, tem o William do curso de teclado online que eu recomendo a todos. Ele é técnico de som e eu vou até conversar com ele para ele dar umas dicas aqui para os meus alunos sobre microfone. Quem sabe rola aí um tutorialzinho sobre isso daí. Mas enfim. Agora eu vou falar como é que a gente pode microfonear. Então tu vai ter esse microfone aqui dinâmico, tá legal? Tem o mais famoso deles, que é o Shure SM57, que vale a pena ter. Cuidado com as limitações, com os microfones piratas do SM57. Tem vários aí. Se você encontrar no mercado livre um microfone de R$240,00 com o SM57, pode ter certeza que ele é falso, tá legal? Porque ele custa acima de R$500,00, R$600,00, assim, né? Esse aqui eu paguei um pouquinho mais barato. Se eu não me engano, eu paguei uns R$400,00 e ele é dois em um. Então por isso que eu peguei esse aqui, que era mais barato, como eu não fico trabalhando com gravação o tempo inteiro, gravando para os outros. Esse aqui me atendeu muito bem. E eu levo para palco, funciona muito bem. Quando eu levo esse amplificador aqui para tocar em palcos maiores, que eu preciso microfonar, eu levo esse daqui comigo. Caso, às vezes, não tenha lá no palco, eu já tenho todo o meu kit comigo. Já gravei também esse amplificador com esse daqui, mas dentro do Home Studio. Enfim, eu fiz vários férteis e aqui para mim, quando eu gravo com esse daqui fica bacana, e com esse daqui também fica bacana, mas normalmente isso daqui é o que está ligado. Enfim, vou mostrar para vocês como é que eu gosto de microfonar o meu amplificador. Se não tiver nenhum outro, só tiver aquele microfone lá da igreja, aquele gordinho assim, que é uma cápsula mais gordinha, que é para voz, usa esse daí que vai rolar também. Aí basta o técnico de som regular bem. Mas aqui, perceba que eu tenho aqui a caixa de som, tem o alto-falante, então aqui tem o centro e tem a parte mais lateral aqui. Eu não gosto de deixar o microfone muito no centro e nem muito próximo. Por quê? Porque muito próximo e no centro, primeiro que muito próximo, o ataque vai ser muito forte. Então qualquer coisinha que faça, ele vai captar muito rápido e o ataque vai ser muito forte. Então não vai ficar muito legal. E no centro, muito no centro, fica muito agudo. Então como é que eu gosto de deixar? Eu gosto de deixar entre o centro e a extremidade aqui. Então fica mais ou menos no meio aqui. Não no meio do cone. Entre o meio do cone e a extremidade do cone. Fica mais ou menos nessa região aqui. Não aqui. É uma coisa que vocês vão ter que testar. Tá legal? Então eu coloco o microfone mais ou menos aqui. No caso essa caixa está bem nozinha. Normalmente o amplificador de guitarra é falante de 10, de 8, de 10, um pouquinho maior. Então eu vou mostrar aqui no falante do meu amplificador. Já perceberam aqui que esse amplificador está com um desenho diferente? Porque na verdade, essa aqui é a base dele. Mas como aqui o espaço é pequeno, eu tive que inverter para poder conseguir colocar tudo aqui no cenário. Então, imagina que aqui é o chão. Então está aqui. O falante está aqui. A circunferência dele está aqui. O centro deve estar bem aqui. Então eu nunca coloco aqui no centro e nem muito próximo. Eu deixo afastado os dois dedinhos e jogo mais aqui para a ponta. Então perceba que o centro está aqui. Eu já mudei, subi um pouquinho mais. E não deixo encostado por conta do ataque. Então eu deixo um pouquinho mais distante. E aí é uma questão de regular. Aí é ligar, plugar tudo e escutar depois lá e verificar. Tu pode também fazer uma angulação de 45 graus. Enfim, pode angular para poder ver qual é o melhor som para ti. Então, gente, para o vídeo não ficar muito extenso, eu acho que eu consegui resumir mais ou menos aí como a gente pode microfonar um amplificador. Está legal? Não falei de microfonação de violão. Estou falando de amplificador. Está bom? Então, deixa eu subir aqui porque eu não estou aparecendo. O vídeo de hoje é esse. Foi feito exclusivamente por conta do meu aluno Cristiano do Curso de Guitar Online. E eu te convido a fazer parte dessa equipe também. A gente é uma família. Eu procuro estar presente na vida dos meus alunos. O tempo inteiro estar ali com eles, tirando as dúvidas. E já chegou a mensagem aqui. Já vou dar uma olhada aqui e ver se é aluno mandando dúvida para mim. Então é isso, gente. Um abraço. Se inscreve no canal para concorrer aqui ao pedalzinho. Quando chegar a 10 mil inscritos. E conheça o curso que está o link aqui na descrição. Curso de Guitar Online.net. Beleza, gente? Então é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.